Você viu Só a guerra A guerra das malvinas Até parece loucura Mas é realidade Deus pare Com isso Escutou Menino De sua família Que estava assustada Com o problema Da nação vizinha E de repente Apareceu A mulher maravilha Que mostrou E mais quente Que o fogo Das bombas É o fogo Do inferno E a guerra Terminou O amor De Deus Estava lá E a guerra É o amor É o amor Testemunha Que sua família Gostava De lhe pedir Para ele Rezar Para acabar A guerra das malvinas E que ela Era perigosa Para o Brasil E Deus E Deus Atendeu As suas orações E aqueles E aqueles Por quem Eu e minha família Oramos No passado Querem agora Nos roubar E matarem Até estuprar Por não Acreditarem Em Deus E no Seu amor Mas Dora Acredita Que É Poderoso Aonde Já Já se Viu Outra Guerra A Guerra Do Poache Por riquezas Por Petróleo O Jovem Amor De Deus Sua Família Estava Novamente Preocupados Com Aquela Gente E Suas Vidas Até Quando Essa Guerra Continuaria Eles Rezavam Em Silêncio Pela Paz Mas Apareceu O Superman Investiu Contra Os Invasores Daquelas Terras E Os Mandou De volta Para as Casas E a Guerra Acabou O 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 Eis então Que Que Começa Outra Guerra A Guerra Do O E o Quarteto Fantástico Foi Ajudar A Salvar O Planeta A Coisa Destruiu O Exército Inimigo Com O Seu Corpo Forte Indestrutível Feito De Pedras E O Homem Tocha Incendiou Os Acampamentos Dos Inimigos Mandando Todos De Volta Pra Casa Você escutou aquela voz Dizem que a lua é o amor de Deus Tem quem acredita e tem quem duvida O jovem amor de Deus e sua irmã Respondiam em Londrina de dentro de sua casa As perguntas feitas por outra voz Dentro do contexto das Olimpíadas de Barcelona E a transmissão da rede globo de televisão Então apareceu o Thor, o Deus do trovão E acabou com a festa ajudando as polícias A prenderem os criminosos Vocês viram as notícias sobre a invasão Do presídio do Carandiru E o massacre que lá aconteceu Aquilo lá é coisa de corrupto Disse o homem de ferro Para o incrível Hulk Que não pensou muito E partiu pra cima da polícia E dos encarcerados E o massacre do Carandiru Entrou pra história Entrou pra história Uma guerra triste Uma guerra triste E muito violenta Extremamente desumana Viu o noticiário da TV O jovem amor de Deus Sem entender bem O que estava acontecendo Pra falar a verdade Ele nada entendeu Mas o aquamém Barreu aquela terra Do exército sangrento Que matava por nada Aquamém Barreu o sangue Daquelas terras Com suas águas E trouxe a paz Aconteceu um desastre Aéreo em São Paulo E a tua amiga Estava lá Deus a tenha Deus a tenha Deus a tenha Disse o amor de Deus Ao saber que havia Corrido Um desastre aéreo Em São Paulo Onde uma amiga De universidade Estava no avião E acabou Entre os modos Entre os modos Mas Apareceu O homem Formiga E voltou no tempo E salvou todo mundo Daquele voo Em São Paulo E o amor de Deus Desejou sonhar Você ficou sabendo Quem morreu Não Um muçul Deus o tenha Deus o tenha Disse o amor de Deus Quando ficou sabendo Da notícia Que o surpreendeu E o entristeceu Mas Ele Continua sendo Do seu pai E dos trabalhões Mas Apareceu Outra vez O homem Formiga E voltou No tempo E sarou No sul Há tempo De evitar A sua morte E o amor De Deus Voltou A brincar Você Você Sabia Que Morreu Já O Roy Orbson Eu Sabia Que Triste O mundo Perdeu Um grande Músico E o céu Ganhou Uma Grande Voz Diz O amor De Deus Pra Sua Família Que Escutava As Canções Do Roy Orbson Em sua Casa E Então Apareceu A Mulher Maravilha Maravilha E revelou Que O Roy Orbson Era Devoto Do Amor De Deus Para Sua Alegria E júbilo E júbilo Eterno E júbilo Eterno Em 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 Em